Nós estamos acostumados a cuidar da sua peregrinação há alguns anos. Agora, para que todos nós possamos ficar em segurança, o sonho de cada peregrino... Aquele lugar que você ainda sonha em conhecer ou reconhecer. Continua sendo cuidado por nós. Mas a distância, como deve ser? Cada membro da nossa equipe está trabalhando em cada detalhe para que as próximas peregrinações sejam inesquecíveis. Assim como foram para as mais de mil pessoas que já peregrinaram conosco. Sabemos que quando tudo isso passar, teremos um mundo de possibilidades para conhecer, viajar e, principalmente, peregrinar. Por isso, enquanto nos unimos em oração para termos forças, também nos unimos na certeza que viveremos momentos lindos em família, entre amigos, irmãos, em Terras Santas. Legenda Adriana Zanotto